Olá galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui todas as informações do Flamengo, né? Mercado quente. O Flamengo já tem jogador pra anunciar, tá bom? Vai chegando essa semana aí pra fazer um exame no Flamengo. Meu campo aí que vai substituir o Arrascaeta, o Dela Cruz. Jogador novo, né? Mas tem muita técnica, né? E vai ser ideal aí pro Flamengo, até pra poder se encaixar no estilo de jogo do Tite. Temos também a novela Gabigol. Realmente vai pro Verdão, não vai? Como é que vai ficar a situação dele? Lembrando que são informações aí que teve briga, né? Entre ele e o empresário, porque ele quer ficar no Flamengo e o empresário quer tirá-lo. Vocês sabem o que o empresário quer, né? Infelizmente. Mas vamos aqui acompanhar todas as notícias, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal pra ficar acompanhando tudo sobre o Flamengo. Vamos acompanhar aqui a análise e comentário do programa F90 da SPN. Falando sobre essa novela entre Gabigol e Palmeiras e falando também todas as informações do Flamengo. Lembrando que domingo, quarta-feira, né? Amanhã tem um jogo importante diante do Atlético Mineiro. Lá na Arena MRV vai ser aquele caldeirão, aquela pressão. Ainda mais o Atlético não tem uma boa fase. E vai ser um jogo fundamental até pro Flamengo se manter na liderança, tá bom? Vamos pro vídeo. É uma pergunta aí, tá? Não tem uma afirmação aí. Gabigol no Verdão, interrogação. E qual Verdão seria? Aí, imagino que a sociedade esportiva Palmeiras. Ah, entendi. Você falou assim, o Gabigol chega. Você jogou no ar, Eduardo Menezes. Gabigol chega. Mas chega pra onde? O Renato queria... Ou chega de Gabigol. É. Ah, bom. É isso aí também. Aí, pra quem? Palmeiras? Santos? Corinthians? Agora você explicou o Gabigol no Verdão. Agora, entendi. Pode falar. Chama o Abel, então. Abel, fale sobre Gabriel Barbosa. Ah, não é Gabigol. Se a Leila te perguntasse, Abel, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, te interessaria com o trabalho ali pra tentar contratar? Hoje ele pode assinar o pré-contrato. Qual seria a sua resposta pra presidente do Palmeiras? Olha, ela sabe aquilo que eu penso. Mas eu também já vos disse aqui e vou ser coerente com aquilo que eu tenho feito aqui. Eu não falo de jogadores de outros clubes. Esse é um problema que não é meu. Esse não é um problema que não é meu. Eu, como te disse, estou muito contente com os que nós temos aqui. Não conto receber mais reforços. Até porque os reforços custam muito dinheiro. Mas eu também disse aqui que publicamente para a Leila não vender nem o Estevão, nem o Hendrik, nem o Luís. E ela vendeu. Não quero estar a alimentar uma novela. Porque isso às vezes há muitos jogos por trás. E eu não acho que os meus jogadores mereçam isso. Os meus jogadores conhecem-me. Sabem qual é o meu perfil. Sabem quais são os valores que eu tenho incutidos dentro do nosso grupo. Um jogador de futebol é muito mais do que aquilo que nós vemos dentro das quatro linhas. E pronto, não me vou alongar muito mais do que isso. Dizendo só que não é nosso jogador. Não vou falar desse jogador. A única coisa que te vou dizer é que conto com os três que tenho aqui. O Luís, o Rony e o Lopes. Bom, feeling. Feeling. Não ia falar, mas falou, 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 falou. E aí que eu quero falar. Tinha uma personagem de programa humorístico que falava o seguinte. Não vou falar, não vou falar, vou falar. Aí ficava falando. Aí conta uma fofoca do cidadão lá. Não vou falar, não vou falar, vou falar. Foi igual ele aí. Não falou, não falou. Então fala. Fala se você não está sentindo que está dando match. Ele quer. Ele quer. Não está dando match. Ele quer. Gabigol tem o magnetismo, né? Os clubes querem o Gabigol, né? É a história do cara que fez um nome no futebol. E o talento dele para mim é indiscutível. A qualidade do jogo é indiscutível. Os feitos dele em campo com a camisa do Flamengo são indiscutíveis e indestrutíveis. O que ele construiu está lá. Ele é ídolo. Está saindo pela porta dos fundos para não dizer que ele está pulando o muro. Por culpa dele também, né? Vai ser um pouco razoável nessa metáfora. Mas todo mundo espera dele que ele volte a ser o que ele foi nos anos tempos entre 19 e 22. A questão toda é. Eu não tenho mais essa perspectiva. Acho possível, mas não acho provável. Gabigol transmite para mim, pelo menos, a ideia de alguém que já entrou numa fase de usufruir do futebol, precocemente, antes de ainda doar ao futebol. Eu estou com essa sensação. Mas uma transferência pode mudar essa percepção. Novos ares, novas exigências, o novo ambiente e tal. E é claro, Corinthians, Palmeiras, né? Mas o Rafa tem uma coisa que você tem que reconhecer. Ele é jogador talhado para o clube de massa. E mais do que isso. E aí, Nath, é a questão do palmeirense. Eu sei que você que está em casa, você é palmeirense. Você que é palmeirense, eu tenho certeza absoluta que você já está assim. Você que é palmeirense? E o Gabriel? E o Gabriel? Ele vai falar do Gabigol hoje. É impressionante como a torcida do Palmeiras está comprando essa ideia. E está olhando a chegada do Gabigol com bons olhos. Muito em função de Rony, Flaco. Então, eu também acho. Mas tudo bem. Mas o personagem que todo mundo... Você vê que o argumento era sempre assim, precisa ver como o Abel vai recepcionar, é o vestiário e tal. Mas o palmeirense já está com a tendência a aceitar mais. É, e só não acontece porque tem a questão do julgamento. É, e vai ser no final do ano. Isso aí vai ser para o final do ano. Até porque o Palmeiras dispender de um dinheiro agora para qualquer tipo de coisa que aconteça no julgamento, acho que a lei lá a gente já provou que não rasga dinheiro. Acho que o último atacante que o palmeirense viu foi o Luiz Adriano, atacante, atacante, que foi no começo. Depois também começou a cair de produção e logo foi embora. Então, tem isso. Tem uma carência da torcida. Ele é um cara que é um personagem no futebol. Que, tecnicamente, a gente vai ter que ver se ele ainda vai conseguir entregar. O Prato, você acha que o Palmeiras já mandou aquele olhinho no WhatsApp? O olhinho mandou, Edu. Mandou, né? Foguinho ainda não, aquela palminha? Não, o Foguinho ainda não. Acho que ainda não. Mas o Flamengo disse que para sair agora tem uma compensação a ser paga. Esse é o primeiro detalhe. O segundo é o que falou bem a Nath. O julgamento não aconteceu ainda. O outro é o julgamento. O pré-contrato pode assinar. É, então. O pré-contrato pode assinar. Sabe de uma coisa que estou vendo pouca gente debater? Existe brecha jurídica para você assinar um pré-contrato inserindo uma cláusula que verse sobre a seguinte realidade. Ah, sim. Em caso de punição, o contrato... Então, é isso que eu imagino. Acho que quem tem interesse no Gabriel conversa com o Gabriel... Eu estou com a Nath. Não, sim. Pré-contrato, ok. Mas tirar hoje do Flamengo, você tem que pagar. Não, não. Mas acho que nenhum clube vai tirar agora. É, mas quando a Nath fala que o Palmeiras está esperando o pré-contrato, o julgamento, eu até acho que está também. Sim. Mas assim... Mas isso não impede de ser... Não impediria o pré-contrato. É isso. Poderia acontecer. Eu acho que o Palmeiras está ganhando tempo com a mais-valia do mercado. Está vendo se o Corinthians vem? Sim. Está vendo se o Santos vem? Está vendo... O Cruzeiro já se pronunciou dizendo que não vai. É, o Cruzeiro está falando. Está percebendo as movimentações. E o Palmeiras, como um clube de primazia e numa condição que ocupa, tem o direito de fazer isso. Tem, claro que sim. Até porque se aparecer alguém com algo concreto para o Gabigol e o Palmeiras souber, o Palmeiras tem condições, caso queira, de tentar atravessar e oferecer algo melhor. A não ser que seja algo já assinado. É. Mas dificilmente isso vai acontecer porque é pré-contrato. Fosse você palmeirense, você iria no aeroporto buscar o Gabigol? É reforço para isso? Não, não chegaria tanto, não. Mas o Gabriel, se acertar... As horas vão, hein? Acertar, se compara... Eu também acho que vai... Não, primeiro é assim. Vão. Inigavelmente, além dos feitos que o Rafael citou, a Nath citou também, ele é um jogador muito midiático. Jogador que gera muita notícia, gera muita curiosidade, ele tem noção disso, ele gosta disso. Uma expressão moderna. Engajamento. 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 Uns likes, curtidas. Daqui a pouco você vai para lá também, Rafa. É, eu já fui. O que acontece? É, mas eu de novo. Um a zero você chama. Hoje não tem erro, já mandei aqui o horário. Aí o que acontece? Ele gera realmente muito engajamento, gera muita notícia, ele gosta disso, ele gosta de se sentir importante no clube, no lugar, ele gosta que ele é a notícia, mesmo que às vezes ele passe a impressão que está meio que de... está saturado disso. Agora, o que a gente não pode esquecer é que ele há um ano e meio está mal, está jogando mal, teve muita chance para jogar e jogou mal. Em um time que é bom, nesse momento o Flamengo olha para o Gabriel e, entre aspas, não considera o Gabriel indispensável, insubstituível, porque já viu que o time funciona bem sem ele. E até às vezes um time mesmo com desfalques como o Flamengo tem, ninguém fala o seguinte, não faltou o Gabriel. Até o Gabriel já foi um fato novo contra o Amazonas, naquela situação que o Tite viveu de derrotas, de semanas ruins, já não precisa mais. Então, tanto é que a gente está vendo o Flamengo publicamente falar, não, quem quer, pague, tem que contratar o final do ano, ele vai ficar aqui. Vamos ver o jogo, vamos esperar. Mas se mexer com a torcida, já mexeu. Mexeu muito. O nome dele mexe. Muito, muito, muito. O Marcel, que é o nosso coordenador aqui, que é palmeirense, ele falou, não vejo a hora, já tem camisa. Duvido. Gabigol. Ele mandou fazer um biscuit, sabe aquele biscuit que é aquele que põe... Duvido que ele falou isso. É o bonequinho, né? É o biscuit. Ele está assim, ó. Ah, é isso. Ele mexe a cabecinha assim ainda. É questão de tempo. Você acabou de falar uma coisa que me remeteu a outro cenário envolvendo o Gabigol. Essa coisa da capacidade que ele tem de tocar a criançada com essa história do... No Allianz Parque ele foi recebido absurdamente. E onde o Flamengo vai, com ele bem ou mal, especialmente quando são praças que têm menos frequência de jogos, né, é impressionante a quantidade de crianças com cabelo igual e fazendo esse gesto. Então, assim, enquanto um ícone, enquanto uma figura representativa, ele tem um peso muito grande. Agora, isso não é suficiente pra você investir no combo. Claro. O combo tem que compensar esportivamente. Combo é caro. Galera, é isso aí. Não dá nem pra comentar sobre isso, né, a gente sabe que é um absurdo e tudo mais, a gente sabe como é que é a mídia paulista, né, sabe como é que funciona, infelizmente. Não são todos, tá bom? Mas boa parte sempre tenta, né, não sei se sabe o quê. Mas vida que segue, tá bom? Em relação ao Gabriel, eu acho um absurdo, eu acho muito difícil ele pôr o Palmeiras, até porque, lembrando que ele tá colocando a idolatria dele no Flamengo, né, por ralo abaixo, depois de tudo que aconteceu. Ainda mais depois dessa fala aí do seu empresário, né, a Sport TV, isso gerou tanta confusão, o próprio Marco Brás ficou chateado, a gente percebeu na entrevista dele, embora ele diga que não. A gente deixou ele bem claro, né, já que o Gabriel quer sair, já que o seu empresário quer arrumar outro time pra ele, já que ele quer fazer isso, né, então fazer o seguinte, ele não joga mais e pronto, vai continuar treinando, continuar participando lá do time e tudo mais, mas o jogo do Flamengo ele tá fora, até pra poder não cumprir os sete jogos, ele não poder ser negociado. Então, eu vou ajudar aqui, né, o empresário, ele tá livre aí, o empresário faça bom proveito. Ou seja, vai dizendo isso em forma indireta, né, mas foi mais ou menos isso que o Marco Brás esquece passar pra, pra o Gabigol, né, depois de tudo que aconteceu. É, eu acho muito difícil ele pro Palmeiras, até porque se ele for, vai ser um tiro no pé, né, ele vai acabar com tudo que ele conquistou em relação a seu, né, em relação a importância dele pro Flamengo e tudo mais. embora deixar bem claro aqui que não foi o Gabigol que fez o Flamengo, sim, o Flamengo tornou o Gabigol, né, ele tava esquecido lá na Europa, lá no Inter de Milão, o Flamengo foi lá, fez todo o esforço, pegou ele pro empréstimo, depois pagou ele integralmente e se tornou um jogador que é hoje graças ao Flamengo. Então, ele tem que muito agradecer ao Flamengo, não fazer toda essa sairagem, né, vamos dizer assim, depois da camisa do Corinthians e todos os outros problemas que ele causou com infantilidade, às vezes até mesmo porque quis e acabou negando isso, né. A gente tem maior respeito por ele e tudo mais, mas tudo tem um limite, né, tudo tem uma consequência, tudo que você faz, né, tem uma ação e uma reação, tem que ter um bom senso no que tá fazendo e agora vai ter que arcar com as consequências. Tá aí, né, jogando tudo que conquistou por água abaixo, é, eu, minha opinião, tá bom, nisso não é informação, mas minha opinião muito difícil de acertar com o Palmeiras, eu torno até isso impossível, posso aceitar que vai pro Santos, né, mas a gente sabe como é que tá a questão financeira lá do Santos, embora eles digam que pode pagar o salário dele e tudo mais, mas não tem condições, tá bom, lembrando a situação financeira do Santos, o único que tem, assim, no cenário atual seria o Palmeiras e o Cruzeiro, o Cruzeiro lá que tá montando um baita time, né, super elenco lá, o Jonas do BH tem bastante, o FUN foi pra bancar qualquer tipo de jogador, tem condições financeiras de manter o salário do Gabigol, mas ainda não tomaram nenhuma atitude, inclusive até saiu a informação que os próprios, né, que estão à frente do Cruzeiro, negaram, falaram que não tem nenhum interesse por parte do Cruzeiro, embora ele tenha condições, né, mas eles não querem fazer isso em relação à questão do julgamento, né, no CAIS, na corte capital do esporte, e espera isso pra poder tomar atitude, mas até o momento não tem nada, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, se puder deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais do SPN Brasil. Créditos e direitos autorais do SPN Brasil.